Não! Ele vai destruir minha plantação, mano! Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus E galera, estamos começando o nosso sétimo episódio da série Outro Planeta, yeah! E galera, tá de noite aqui, o bagulho tá doido, eu comecei bem de noite, velho E a gente vai ter que terminar essa porcaria aqui, que eu não consigo fazer um negócio de fonte infinita Porque eu tô muito bravo com isso, cara A gente vai ter que terminar, velho, de fazer a nossa proteção contra os bichão Contra os bichão, então a gente tem que pôr lava aqui, vamos encher o negócio de lava Pra nós... Ah, um Creeper! Mata o Creeper, mata o Creeper! Sai, Creeper! Não! Puxa, ele explodiu ali Queimou tudo ali, queimou tudo Ah, vamos pegar lava aqui, vamos quebrar Caraca, tá vindo uns Creeper aqui que tá de noite, então o bagulho tá doido O bagulho tá doido, o bagulho tá doido Tem que tomar cuidado com os bichão, que os bichão vêm atacar Vamos botar lava aqui Opa, isso, garoto Vamos pegar outra lava aqui Caraca, não consigo pegar lava Aí, peguei Nossa, tem um Enderman ali Caraca, tem muito mob ali, velho, tem muito mob, eu tô com medo Tomara que nenhum bicho venha me atacar Se não, ferrou Se um bicho vim me atacar, ferrou, velho Ferrou, tô na roça Tô na roça Vamos contornar aqui a nossa casa, já vou Por que que eu tô cavando? Eu não tenho pá, então vai na mão mesmo Eu não tenho pá e vai na mão Porque hoje eu vou fazer a proteção Caraca, hoje eu tô doido, galera, hoje eu tô doido E galera Eita, Priula, eu vi uma perninha Aí, o esqueleto Vamos correr pra casa Vamos correr pra casa Corre pra casa Entra, entra Vamos pegar a espada Cadê o esqueleto? Esqueleto, vem aqui que eu vou te matar Vem cá Estou te chamando, vem cá que eu vou te matar Vem cá Toma, toma Toma, duas porrada Fechei a porta Vem, toma, toma Matei o esqueleto Essa é a técnica da porta Vamos lá Eita, Priula, o que foi isso? Vamos lá, colocar mais uma lava aqui na frente Outra, tem outro esqueleto aqui Coloca lava Ah, boa, boa Ush, vai derrubar na lava não, filhão Sai pra lá, bicho feio Sai pra lá, bicho feio Eu tô com muita fome, velho Eu tô com muita fome, eu tô com muita fome Preciso comer, preciso comer Minha plantação não cresce Eu quero comer Meu Deus do céu Nossa, olha isso Tem um esqueleto aqui Vamos matar o esqueleto Com o machado, com o machado Fecha a porta Não, uma espada que vai quebrar já Matei Tem outro aqui Matar, 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 matar Mata o esqueleto Morre Com o machado Venha me matar Matei Boa, matei o esqueleto Mano, eu vou dormir aqui o negócio Tá complicado Ai Tô com soluço Pera aí Boa, passou E galera Eu quero agradecer A vocês O apoio que vocês deram No último vídeo aqui do canal Que foi a série nova Que eu tô começando ela O milionário A série do milionário Então eu quero agradecer a todo mundo Vocês deixaram muitos desafios lá Eu agradeço demais Eu vou tá realizando os desafios Beleza Com o tempo Não vai ser todos de uma vez só Tá ligado Eu vou selecionar alguns Nos próximos vídeos Eu também vou tá mandando pra vocês comentarem Lá E eu quero agradecer Muito obrigado a todos vocês aí Que tão comentando Que tão me apoiando Deixando o like no vídeo Compartilhando o vídeo com a galera Pra me ajudar Valeu mesmo a todos vocês Tamo quase chegando a 6.500 Já chegamos a 6.500 Eu acho Vamos rumo a 7.000 já Tá muito fera Obrigado mesmo a todo mundo Pelo apoio Eu só tenho a agradecer A todos vocês Muito obrigado E eu vou matar o esqueleto O zumbi Falei esqueleto Porque sei lá Beleza Agora tá de manhã E os bicho Não me atacam E galera Você Ai O creeper Do creeper Corre do creeper Corre do creeper Corre do creeper Meu Deus do céu Corre do creeper Eu vou matar esse aqui Morre creeper Matei Matei o creeper Tá vindo outro aqui Cadê o outro Tá vindo dois né Na verdade tinha dois atrás de mim Acho que eles pararam de me seguir Não eles estão ali ainda Eu vou meter machadada neles Vem a creeper Toma Estourou Vai Mata esse Boa Matamos Já explode Já explode né creeper Caraca O planeta agora Tá ficando destruído Tá ficando destruído Mas beleza E galera Você que é Galera Você Galera Eu gosto Galera né Ou você que tá me assistindo Aí Você é inscrito Você é inscrito Não Você é novo no canal Você ainda não é inscrito Eu tô postando vídeo todos os dias Beleza Só pra você ficar sabendo Vocês que são inscritos Que já me acompanham Há um bom tempo Vocês estão ligados Que tá tendo vídeo todo dia Uma hora aqui no canal Não Ele vai destruir a plantação Ah não A minha plantação de cacto Ele destruiu Ah filha da mãe Velho Olha que viado Hum Filha da mãe Mob desgramado Ô se destruiu a plantação Filha da mãe Que maldito Velho Nossa Mano Que droga Que droga Agora eu fiquei bravo Velho Agora eu fiquei bravo Cadê a A areia Ah lá Destruiu até minha areia Velho Ah vai tomar banho Mano Cadê a A cana aqui Nossa Que filha da mãe Mano Aí ó Não dá nem pra pôr a outra cana aqui Porque não tem água Ah Zubizinho Sai Zubizinho Quebra no fogo Morre aí Bobão Quem mandou me atacar Ô zubizinho Isso Vamos pôr o cacto aqui Boa Ah mano Creeper filha da mãe Olha o que ele fez Velho Destruiu tudo Mano Que maldito Olha que bosta Velho Que bosta De Creeper Não tem que fazer Não tem que fazer Não tem que fazer Não tem que fazer Tá louco Viu Que saco Creeper chato Se ferrar Olha o que ele fez Uma merda De Creeper Caraca Que droga Ele destruiu tudo Olha lá Outro Creeper Ah não Eu vou Ah José Jesus Vem aqui Creeper Aqui nós treta Aqui nós treta Vem tretar Vem Vem Toma Vem Vem Trouxa Já morre sozinho Vai ô Trouxão Já morre sozinho Caraca Aqui tem muito mob Velho Tem muito mob aqui Ainda bem que não destruiu Minha plantação Mano Vou até ficar longe Que vai que ele destrói Se ele destruir a plantação Eu tô ferrado Vamos descer lá galera Pra pegar mais lava Pra gente tá contornando Nossa casa Então como eu tava falando Tá tendo vídeo todo dia Aqui no canal Você que é inscrito novo Se liga aí Tá tendo vídeo todo dia Então vem aqui Que eu vou tá Aqui todo dia A partir da uma hora Eita caiu um Creeper Ali na lava Você viu Eita tem uns Creeper aqui Eita preola Ferrou mano Ferrou Tem dois Creeper aqui Velho Nossa tem Muito mob aqui Mata Calma Cuidado Boa 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 Matei Matei Caraca Eu tava até concentrado Aqui velho Nossa tava concentradão Aqui Cadê meu outro balde Eu tinha outro balde É Eu acho que deve tá no baú Eu não peguei Beleza Vamos pular ali Pra nós pegar Quase que eu caí Opa Sai pra lá Eu vou me matar Ah Tô queimando Ai Tô queimando Tô queimando Tô queimando Boa Me matei Vamos lá Cuidado aqui Ixi Garoto Ó gente Tem que fechar aqui também Só que eu não vou fechar agora não Desculpa Flor Mas você vai embora Ô eu tô fazendo isso daqui Só que aí depois pra mim minerar hein Eu vou ter que tomar mó cuidado velho Pera aí eu cavei um pouquinho a mais Aqui eu vou cavar na beirada mesmo da casa Vai ficar meio torto galera Mas não liga não Vai ficar meio torto Mas não liga não Não liga não Que tá dando certo Vamos lá Aqui já tá bom Vamos colocar a lava aqui no meio Que eu quero deixar ela escorrendo Que fica mais fácil né Vamos pôr a outra aqui Boa garoto E aqui a gente põe a terra Aí Ficou lava em tudo Boa garoto Boa garoto Mais pra frente eu vou arrumar certinho Mais pra frente eu arrumo certinho Vamos queimar aqui Que aí a lava escorre aqui Ixi Agora sim tá legal Agora sim tá legal Vamos descer lá Pra pegar mais lava Vamos lá A gente tá com dois baldão aqui Pra gente pegar lava Cuidado que um bicho aqui Creeper Esqueleto Uh Beleza Passamos dele Passamos dele Vamos lá Cuidado Cuidado Boa Lava Lava Ô filha da mãe Já me derrubou aqui Rapidão Beleza Deu certo Deu certo Tem que parar de fazer isso Pelo amor de Deus Ficar sugando assim Igual um retardado Vamos lá quebrar aqui Ó já fechamos Vamos fechar Vamos fechar Vamos lá Vamos por aqui ó Pro Escorre pra lá Escorre pra lá É Vamos ver se cercou tudo Tu 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 Vamos quebrar aqui Tu 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 Vamos quebrar aqui também Na verdade Era pra ter lava Em contorno aqui né Eu acho que eu vou quebrar Isso aqui depois Vou fazer uma pá E vou quebrar Deixa eu ver se ficou legal Ficou legal Ficou legal Ficou legal Proteção anti-mobes. Boa, boa. Aqui, ó, mais um balde de lava. Esse balde que eu queria usar. Aqui, agora a gente tem mais um balde de lava. Vamos ver um lugar que tá bem feio pra gente colocar. Aqui tem um buracão muito grande. Aqui tem um buracão muito grande. Vamos pôr aqui. Pro! Isso, garoto. Peraí, aqui tem duas lavas? Peraí que tinha dois baldes. Vamos pôr aqui! Que tem mais um buracão. Show, show. Agora ficou bonito. Ficou bonito, ficou bonito, ficou bonito. Agora vamos pegar os ferros aqui. Mano, eu preciso muito achar ferro, velho. Eu preciso muito achar ferro, velho. Preciso muito, muito. A minha árvore já cresceu. Vamos ver se eu vejo algum ferro por aqui. Até parece. Olha que bonito. Olha que glowstone ali. Bonita, né? Glowstone. Mas chega de enrolar, galera. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha cajinha aqui. Proteção anti-jumbi. Essa cajinha é muito louca aqui, que tem lava em volta. Muito da hora, ó. Muito da hora, meu. Agora, se vir um Creepy, se vir um Creepy mexer o saco, ele vai vir e vai cair na lava e vai queimar, porque ele é burro. Ele não sabe fazer assim, ó. Ele não sabe fazer isso, ó. Ele não sabe, ele não sabe. Eu acho que eu vou até quebrar aqui. Vou até quebrar aqui. Daí, se ele vir aqui na frente, ele faz assim, ó. Aí cai na lava, assim, ó. Daí, ele morre. O Creepy morre. Ih! Daí, eu não vou ter mais trabalho com Creepy. Boa! Conseguimos fazer mais um desafio do nosso mapa, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou terminar ele por aqui. Se você gostou, deixa um like para me ajudar, porque quando o vídeo tem like, eu fico muito feliz e eu trago mais vídeos da série, porque tem like. Então deixa o like. E compartilha com os amigos o canal, beleza? Mostra pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo aí, pra me ajudar também. Pra nós ficar grandão, né? Pro nosso canal ficar bem grandão e ajuda demais. Então é isso. Se você for inscrito... Se você for inscrito... De novo eu falei isso, mano. Se você não for inscrito, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso, galera. Lembrando que tá tendo vídeo todos os dias. Então, nos vemos amanhã. Eu vou ficar por aqui. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!